O que é o curso de HTML5? O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E nessa aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre formatação de textos A gente viu na aula passada como a gente coloca título, como a gente formata algumas coisas básicas Mas vamos partir um pouco mais para a formatação de texto em HTML5 E aí vem um assunto muito importante A partir da versão 5, o HTML parou de prestar atenção na formatação Então o que acontece? A partir de agora, o HTML5 se foca em uma coisa chamada semântica Que é o significado das coisas E a CSS, que é uma outra tecnologia, vai se focar em formatação e estilo da página Eu devo ter comentado isso antes em alguma aula anterior Mas agora nós vamos ver um pouco mais sobre isso Bem, mais uma vez, nós estamos aqui com o arquivo aberto que é o index.html Se você ainda não tem esse pacote, você baixa ele em cursoemvideo.com.html5 E nós vamos colocar aqui algumas formatações a mais Poucas coisas sobraram em relação a formatação no HTML5 mesmo Então por exemplo aqui, no parágrafo o que é Eu vou colocar o nome do produto Google Glass em negrito Então eu vou utilizar a tag B de bold e barra B quando terminar Salvando e atualizando, nós agora temos Google Glass em negrito Outra formatação que ainda existe em HTML5 é do itálico Que nós vamos colocar utilizando a tag i Salvando a alteração, atualizando, nós temos agora Project Glass em itálico Visualmente, é óbvio, o itálico é uma letra ligeiramente inclinada Você tem uma outra técnica para inclinar as palavras em HTML5 Vamos aqui utilizar, no outro Google Glass, a tag em Que quer dizer ênfase Note aqui que nós temos Project Glass e mais abaixo Google Glass Numa formatação bastante semelhante E aí entra o conceito da semântica que eu falei com você ainda há pouco Para o HTML5, i e em, visualmente é a mesma coisa Inicialmente, você pode formatar no futuro da maneira que você achar melhor utilizando a CSS Porém, existe uma diferença semântica Itálico, você está dizendo para o navegador que simplesmente você quer a letra inclinada Se você utilizar o em, além da letra inclinada, você vai gerar um resultado semântico Que é uma palavra ou um termo em ênfase Isso vai informar aos navegadores que você quer enfatizar esse termo Não somente colocá-lo visualmente de forma inclinada Deu para entender? É assim que funciona o HTML5 Agora, se você tem conhecimento da versão anterior da HTML, que é a HTML4 Você deve entender uma coisa Algumas tags deixaram de existir, como aconteceu da versão 3 para a versão 4 E agora, da versão 4 para a versão 5 Vamos entender algumas delas que eram muito utilizadas na HTML4 E agora, morreram para o HTML5 A principal delas que você vai sentir muita diferença é a tag de sublinhado Então, por exemplo, aqui, o Google Glass estava em negrito, eu vou utilizar sublinhado A tag u vem de underline Se você perceber, o meu próprio PHPStorm já riscou a tag u Se eu parar o mouse em cima, você vê que é uma tag depreciada Isso significa que é uma tag que não é mais utilizada no HTML5 Mesmo assim, se eu salvar e atualizar o meu navegador, o Google Glass vai ficar sublinhado Isso acontece porque, por um determinado período de tempo, os navegadores têm que dar suporte a tags antigas Pois os sites ainda estão em período de adaptação Sendo assim, o negrito ainda vai ser utilizado por um bom tempo Mas, desse ponto pra frente, ele é considerado uma tag depreciada pelo HTML5 Então, comece a não utilizá-lo mais Uma outra tag que foi depreciada É a tag S Que quer dizer strike ou riscado Vamos ver Atualizando aqui Google Glass está riscado A tag nova pra fazer esse efeito Inclusive, dando o efeito semântico que eu havia falado É a tag del A tag del vai indicar que é um texto que foi deletado Salvando e atualizando O resultado visual é o mesmo Então, todas as vezes que você utilizava a tag S Você vai passar a utilizar a tag del A tag S foi depreciada e, no lugar dela, entrou a tag del E aí, você pode estar me perguntando Bem, Guanabara, a tag S foi substituída pela tag del E a tag U foi substituída pelo que? A resposta é CSS Vamos fazer aqui o termo Google Glass ficar sublinhado Seguindo as novas normas do HTML5 Aqui, vamos fazer o seguinte Vamos utilizar uma tag spam Essa tag pode ser utilizada para formatar pequenos trechos de texto Vou colocar somente spam Vou salvar E atualizar Perceba que o Google Glass não sofreu alteração Vamos agora configurar o estilo desse spam Nesse estilo Vamos colocar o seguinte código em CSS TextDecoration Dois pontos Underline Ponto e vírgula Note que até o meu editor Fez uma colorização diferente Atualizando Nós temos o Google Glass sublinhado E aí você vai me perguntar Nossa Guanabara, mas isso ficou muito grande Se eu tiver que formatar tudo que eu tiver que sublinhar Ficar nesse spam E utilizando essa formatação de TextDecoration Eu vou escrever muito código Calma, a gente vai arrumar um jeito para isso Mas essa é a nova maneira E eu vou mostrar porque que a CSS lida melhor com isso O TextDecoration Ele não serve apenas para sublinhar as palavras Ele serve também para fazer outro tipo de marcações Como por exemplo A Overline Que visualmente é uma linha acima do texto Posso colocar também LineThrough Que seria o riscado Que visualmente é o mesmo recurso do Del Porém sem o resultado semântico E o None Que vai gerar um texto sem decoração alguma E aí você vai me perguntar Ah, botar o None é a mesma coisa que não colocar nada Exatamente Ué, mas Guanabara, mas por que que você vai colocar isso tudo sem formatação? Existe uma coisa em CSS Chamada Herança de Características Caso você tenha uma formatação primária E queira fazer uma formatação secundária de alguma classe Ou identificador Você pode querer não utilizar essa característica do TextDecoration Logo, você vai utilizar None Ficou confuso? Mais pra frente você vai entender isso melhor Mas pra quem já sabe um pouco de HTML5 Deve ter compreendido o que eu expliquei Não se preocupe se você não entendeu por enquanto Uma outra formatação que você também pode ter muito mais controle utilizando CSS É do próprio negrito Vamos entender No lugar do TextDecoration Eu vou colocar a formatação de parâmetro FontWeight O parâmetro FontWeight vai indicar Qual é a quantidade de negrito que o texto terá O parâmetro Normal Vai criar um texto sem formatação alguma Ou com a formatação normal de texto Você pode utilizar Bold Para gerar um resultado em negrito Mas você pode utilizar Uma outra formatação que é o Bolder Que é mais negrito que o negrito Presta atenção no Google Glass Vou atualizar E ele vai gerar uma formatação ligeiramente mais grossa Do que o próprio Bolder Se você quiser Pode ainda definir o nível de negrito Colocando um valor entre 100 e 900 Então por exemplo aqui Vou colocar um valor 400 Salvando e atualizando Temos o nível normal Colocando 900 Salvando e atualizando Temos o maior nível de negrito Uma outra coisa que foi deixada na mão do CSS É o alinhamento de texto Vamos entender como fazer isso daqui a pouquinho Porque antes eu tenho um recado para dar para você Eu já falei aqui várias vezes para você Sobre a Hostnet Que é uma empresa de hospedagem de sites Como nós estamos construindo um site Mais cedo ou mais tarde Você vai precisar de uma empresa Que guarde seu site em algum lugar seguro E a Hostnet é a melhor opção E não sou eu que estou dizendo isso São os próprios clientes Você já deve conhecer o site Reclama Aqui por exemplo Que é um canal muito importante Para que os consumidores reclamem de uma determinada marca Não sei se você sabe Mas o Reclama Aqui gera um ranking de empresas Das que são menos reclamadas As que são mais reclamadas Vou mostrar um negócio para você Se você for na página principal da Hostnet Você vai ver que existe um link Para o melhor atendimento do Brasil Clicando nessa área Você vai entender porque Mas eu vou te mostrar Se você entrar no site do Reclama Aqui E clicar em compare Você pode comparar várias empresas do mesmo segmento Ou de segmentos semelhantes Basta digitar o nome da empresa aqui E clicar em comparar Eu já fiz uma busca aqui Sobre empresas de hospedagem Dê uma olhada rápida aqui E tire suas próprias conclusões Essa coluna mostra a quantidade de reclamações por empresa A segunda coluna mostra quantas reclamações foram respondidas Nessa coluna você vê a nota do consumidor Aqui mostra em que porcentagem os clientes que reclamaram disseram que voltariam a fazer negócios com a empresa E por fim a avaliação do Reclama Aqui E aí vem uma coisa muito importante Olha a última coluna e veja quais são as avaliações do Reclama Aqui A única empresa de hospedagem do Brasil que tem o selo Reclama Aqui Mil Que é um selo de qualidade criados por ele É a HostNet Internet Limitada A empresa tem o maior índice de soluções de problemas e o maior índice de resposta a problemas Então, na hora de escolher uma empresa para hospedar o seu site, qual delas você vai escolher? Eu não vou falar nada, vamos continuar a aula Voltando a falar de alinhamento, como eu tinha colocado antes de falar sobre a HostNet Antigamente, nós tínhamos duas maneiras de alinhar com HTML5 Que era, por exemplo, aqui o meu título H2 Eu vou colocar Align igual a Center Salvando e atualizando É uma maneira de alinhar ao centro Você viu que funcionou Mas mais uma vez eu informo Essa maneira de formatação está depreciada a partir do HTML5 A maneira correta agora é utilizando estilos em CSS Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, o H2 com Style TextAlign Center Salvando e atualizando É o mesmo resultado Nós podemos utilizar também o Left Que é o valor padrão Ou O Right Que faz o alinhamento à direita Podemos utilizar também o mesmo estilo Para gerar um outro tipo de alinhamento Que é o Justificado Para isso, vou colocar um TextAlignJustify Num parágrafo Perceba o seguinte Esse meu parágrafo Está totalmente alinhado à esquerda Mas está uma verdadeira bagunça à direita Isso porque todo alinhamento padrão É alinhado à esquerda A partir do momento em que eu coloquei Parágrafo com estilo Justificado Quando eu atualizar meu navegador Agora nós temos o alinhamento Tanto à esquerda Quanto à direita Sendo assim As tags de alinhamento de HTML5 Não existem mais A partir de agora Tudo fica por conta do CSS Uma outra formatação que não tinha como ser feita no HTML4 E a partir de agora existe utilizando o CSS É o TextIdent Que vai fazer a indentação do parágrafo Nesse caso Eu vou querer fazer uma indentação Junto com a justificação do parágrafo Para isso Basta que eu faça a formatação Adicionando um parâmetro CSS Após o ponto e vírgula Dentro do parâmetro Style do HTML Vamos colocar aqui TextIdent Por exemplo 50 pixels Salvando o documento Perceba que antes de mais nada O alinhamento está totalmente à esquerda E o Google Glass Começa bem do lado esquerdo Atualizando agora O Google Glass está começando 50 pixels Após a margem esquerda Que gera uma marca de parágrafo Viu como ficou mais fácil agora? A CSS dá mais poder de formatação ao seu documento HTML E você vai me perguntar Nossa Guanabara Mas todo parágrafo que eu quiser Alinhamento Justificado e TextIdentado Eu vou ter que criar toda essa formatação? Aí é que vem uma dica importante Você não precisa disso Basta que você modifique a configuração global da tagp Para modificar a configuração global da tagp Nesse documento Eu vou fazer o seguinte Vou tirar essa formatação toda daqui Deletando E vou para a parte de cima do meu documento HTML Procurando pela área de cabeçalho Ou Head A área Head como eu já tinha explicado anteriormente Vai fazer as configurações comportamentais do seu site E a formatação geral da CSS Vai ser feita exatamente aqui Na área Head Vamos abrir um espaço Aqui depois do barra title por exemplo E vamos colocar uma tag style Tudo que estiver entre style e barra style Vai ser a configuração de estilo para essa página Vamos criar uma formatação genérica para a tagp Que vai gerar o parágrafo Abrindo chaves Tudo que estiver aqui dentro Será a formatação dada a todo parágrafo Sendo assim Vamos colocar um text align Justificado E o text ident De 50 pixels Perceba que eu fiz a formatação apenas uma vez Para todos os parágrafos Vamos ver como isso funciona Salvando o documento Perceba o seguinte Aqui no meu caso anterior Eu tenho o primeiro parágrafo formatado corretamente E os outros totalmente alinhados à esquerda E uma bagunça à direita Vamos atualizar a página E ver o resultado A partir de agora Nós temos todos os parágrafos Alinhados de maneira justificada E com uma indentação Gerando 50 pixels Antes do parágrafo Agora você gostou né? Cara HTML não é mais para formatar Vamos utilizar CSS para isso Para finalizar Vamos ver mais algumas formatações Utilizando ainda Tags em HTML Para exemplificar essas Eu vou colocar Aqui Antes do parágrafo O que é? Antes de mais nada Deixa eu tirar esse write aqui Porque essa formatação de títulos Alinhada à direita Está me incomodando bastante Atualizando aqui Antes do o que é? Eu vou colocar algumas tags Só para a gente exemplificar Vamos escrever aqui um parágrafo Vamos colocar Exemplos De formatação Formatação que veremos agora É a formatação sup Tudo que estiver entre sup E barra sup Vai gerar um resultado De sobrescrito Vamos ver o resultado aqui Nós temos aqui Exemplos de formatação E a palavra formatação Está sobrescrita Se modificarmos esse p Para um b Nós teremos A formatação de subscrito Assim Você pode criar coisas Do tipo Um parágrafo Com X Sub 2 E H Sub 2 O O Salvando Nós temos um parágrafo Com x² E h2o Vamos apagar isso Vamos ver uma outra coisa Vou escrever aqui por exemplo Um código em linguagem C Isso que eu acabei de escrever É o código do olamundo feito em C++ É claro que seu navegador não vai executar esse código Mas ele vai tentar mostrá-lo na tela Vamos ver o resultado Salvando aqui E atualizando Note que o código foi escrito totalmente em uma linha Isso porque nós já vimos Que não importa quantos enters Ou quantos espaços eu dê O meu HTML vai considerar Como um texto corrente Note também Que o iostream Não apareceu na tela Isso porque O navegador Vai tentar considerar Uma tag iostream que não existe E como nós já vimos anteriormente Tags que não existem Não geram erros Simplesmente Serão ignoradas pelo seu navegador A maneira de fazer o iostream aparecer É substituir a exibição De um símbolo de início de tag Pelo e-comercial LT Que nós vimos na aula anterior E o e-comercial GT Vai gerar a exibição Do símbolo do maior que Vamos salvar E atualizar Agora nós temos o código Porém Esse código não está aparecendo Da maneira adequada Existe uma tag em HTML Específica para formatar códigos Que é a tag code Tudo que estiver entre Code e barra code Será considerado E formatado como um código Salvando o documento E atualizando Note que agora A formatação passou Para uma outra fonte Porém Ainda está bem bagunçada A tag code é semântica Você está dizendo Para o seu navegador Que você está mostrando Um trecho de código Ela é muito importante Porém Para que a gente possa gerar Um resultado visual melhor Temos que combiná-la Com uma outra tag Existe uma tag Que é a pre Ou pré Tudo que estiver entre Pre E barra pre Será considerado Como pré-formatado Isso é Todos os meus espaços E enters Serão considerados Vamos salvar E atualizar A partir de agora O meu código está sendo exibido Exatamente da maneira que eu digitei Incluindo tabulações Espaço E marcas de enter Ficou claro? Então agora você sabe As principais tags de formatação Utilizando HTML E CSS Na próxima aula Vamos dar continuidade Falando sobre cores Que é algo muito importante Em um site E mais uma vez eu te peço Não se esqueça de ir a curtir nesse vídeo De compartilhar essa aula De mostrar para os seus amigos Pois é isso que vai fazer Mais e mais aulas E mais cursos Serem criadas No curso em vídeo.com Clicando sobre esse botão Você vai se inscrever no canal E toda vez que tiver uma aula Você vai ser avisado Clicando sobre esse Você vai ver todas as aulas Que foram criadas até aqui Não perca seus estudos Mantenha-se sempre Se atualizando E até a próxima aula Difícil, hein? É fo... É fo... E aí você me pode... E aí... E aí você pode estar me perguntando Tá difícil